O Brasil que eu quero é um Brasil que o funk proibidão não seja mais considerado funk proibidão e se torne só funk, pra que a gente faça um funk proibidão em cima do funk que já foi ex-proibidão. É isso aí, sucessões garantidas. Esse aqui é o Brasil que eu gostaria. Vanderlei, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, William, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus e Dudu, moleque. É isso aí, vamo! Fala, galera! Paulinho, 24 horas na hora. É só pra falar pra vocês que o Brasil que eu quero é o Brasil nada com essas operadoras de telefonia, nada de Oi, Claro, Net, Sky, Vivo. Eu só quero é o Gatonete, meu irmão. É isso aí, meu parceiro. E quem tiver interessado no servicinho, vem cá, fala comigo. Liga pra 985-6. O Brasil que eu quero é o Brasil que favoreça os motoristas. Preço dinâmico a todo tempo, toda hora. As tarifas estão muito baixas. O Brasil que eu quero é tipo o combo boladão. As novinhas dançando, sarrando o popô do chão. Sarrando o popô do chão. Sarrando o popô do chão. Falei besteira? O Brasil que eu quero é o Brasil que eu possa fofocar o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. É esse o Brasil que eu quero. O Brasil da fofoca. Fofocando. Maravilhoso. Fofocar é bom demais. Fofocar de tudo. Na rua, no Rio, na calçada. Falar um pouquinho de um vizinho que faz bem fofocar também. Seguramente, de Guidim, o Brasil que eu quero é um Brasil que é assaltar, seja igual comprar pão de manhã. Sem estresse, sem fila, sem julgamento, sem polícia, sem cadeia. Tá ligado? É nós do bagulho. Porque o bagulho é o bagulho, do bagulho é o bagulho. Tamo junto. O Brasil que eu quero, Brasil liberado, a maconha pras pessoas de idade. O Brasil que eu quero é um Brasil que as pessoas parem de falar a mim. Por favor. Mim é índio. Cara, para. Eu me chateei. Qual foi, irmão? Não de baler no bagulho. O Brasil que eu quero, o Brasil é com a roupa maior mesmo no bagulho. E outra parada. O Brasil que eu também quero é o Brasil com digu-digu e menos merdão, irmão. Eu quero o Brasil com menos carro do ovo. Esse carro do ovo me acorda todo dia e isso é o saco. Fala, galera. Meu nome é Eduardo Barreto e o Brasil que eu quero para mim é um Brasil onde que eu possa fazer pegadinhas sem ter medo de tomar um tiro na cabeça. Muito obrigado e um forte abraço. Escoache na área, irmãozinho. O Brasil que eu quero é um Brasil. Esqueci, irmãozinho. Aí o Brasil que eu quero é poder subir no muro da vizinha para roubar manga. Ela viu, ela viu. O Brasil que eu quero é o Brasil com mais pouco mortadinha. O Brasil que eu quero é assaltar que nem os brancos, tá ligado? Sem sofrer nenhum tipo de como de escoelagem, tá ligado? De poder sair como de tomada pão na cara. Como de tranquilidade mesmo. Sem sofrer nenhum tipo de agressividade máxima mesmo. Eu queria que o imposto no Brasil fosse menor. Porque eu não precisaria ter vendido o meu rim só para comprar meu iPhone. O que eu quero para esse meu brazão de meu Deus é mais bichação pelos muros desse Brasil. Aí, galera. O Brasil que eu quero é um Brasil com putaria liberada e catuaba liberada também, tá ligado? Catuaba com putaria e putaria com catuaba liberada a noite toda, mané. É nóis, ó. Pica seu fly, moleque. Primeiramente, dig e dig. Galera, a turnê 2018 do nosso show de stand-up, Primeiramente, comédia, já começou, né, não é, Isaú? É isso aí, galera. E a nossa agenda está aqui do lado. Confere aí, porque o mês de março a gente vai estar na região dos lagos, Campo Grande, Grajaú e Niterói, né, não é maravilhoso? Exatamente. E o link para comprar o ingresso ou reservar a sua mesa está aqui na descrição do vídeo. Então é só clicar no lugar que você quer e garantir seu lugar, porque vai lotar porra tudo. Vai lotar sim. É isso aí, só vai. Agora vai reclamando. Ah, é isso aí, rasta aqui no link e vai lá no dentro aqui, vai lá e clica no link e pagou. É isso aí. Agora que o prazo tem essa. Tem, tem. O LR tem, vai. O LR tem pra Niterói, velho. Joguei, joguei.